Oi pessoal, eu sou Eduardo Rocha de Descoberta e tô passando aqui pra avisar que no canal do RedeTV Online, no domingo, dia 5 desse mês, vai ter às 7 da noite, uma live falando um pouquinho sobre a série Morça em Lei e com as participações do Douglas, da websérie Doce Veneno e do Rogers, narrador e criador do canal Mundo da TV. Tá imperdível, hein gente? É arroba RedeTV Online, no domingo, no dia 5 do set, vocês não podem perder. Até lá. Mundo da TV